Toda vez que ela briga comigo Quanto mais bebendo, mais lembro você Era fácil da gente acertar Sem precisar sair do mesmo teto Mas pra nós tem que ser ao contrário É o mal que se faz necessário Sem ser correto Quando um provoca, outro é vida Vidas partidas Nunca que aceita o que eu proponho Vou pra rua e me desporto na bebida Sei que não mereço o seu desprezo Pois sou sincero Quanto mais eu devo pra esquecer Mas te quero E depois da ressaca moral Quero voltar pra casa Ela deixa E me pede De amor renovado E os erros passados Eu esqueça Mais um tempo De sonhos e planos E assim vai passando Nossa vida Quase um ano De amor e bondade Cansada de felicidade Ela briga Quando um provoca, outro é vida Vidas partidas Nunca que aceita o que eu proponho Nunca que aceita o que eu proponho Vou pra rua e me disponho Na bebida Sei que não mereço o seu desprezo Pois sou sincero Quanto mais eu devo pra esquecer Mais te quero Mais te quero Daenei 3 E هي que son Jews Algumas Entreiman E Eles Men